Mamãe, vamos cuidar! Vamos! Eu tenho cuidado Com minhas palavras Que geram sementes Que devem brotar Em bondade, justiça, verdade Que estão no Senhor Em bondade, justiça, verdade Que estão no Senhor A minha boca vai falar Do que está em meu coração Por isso eu quero me encher Senhor, me encher da Tua palavra Por onde eu for eu vou abençoar Por onde eu for eu vou abençoar Por onde eu for eu vou abençoar Com uma boa semente Por onde eu for eu vou abençoar Por onde eu for eu vou abençoar Por onde eu for eu vou abençoar Com uma boa semente Eu tenho cuidado Com uma boa semente Com uma boa semente Com uma boa semente E em pro podes Por que eu estou a ser Com uma boa semente Por onde eu for, eu vou abençoar com uma boa semente Por onde eu for, eu vou abençoar, eu vou abençoar Com uma boa semente Por onde eu for, eu vou abençoar Por onde eu for, eu vou abençoar Por onde eu for, eu vou abençoar Por uma boa semente Peis 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 Peis